Queria saber qual a idade ideal para eu cruzar meu filhote. Olha, não existe uma idade ideal. A gente sabe que o macho, a partir dos 6 meses de idade, ele já está pronto para reprodução e a fêmea também. Só que a gente preconiza que a fêmea só se reproduza a partir do terceiro cil. Eu gostaria de saber, nessa época do ano, tem muito carrapato. E eu já coloquei uma coleirinha nele. Se só isso é suficiente ou tem que tomar mais algum tipo de cuidado para evitar esse carrapato? Olha, só a coleira acaba não sendo suficiente. Por quê? A gente precisa fazer a desinfecção do ambiente. Então, a coleira não mata aquilo que o animal já tem de carrapatinho. Então, a gente precisa usar um produto tópico, ou geral, até banhos, com medicações que tem aí no mercado hoje em dia. E também fazer a desinfecção total do ambiente. Porque cada carrapatinho que a gente acha no ambiente, a gente tem ovos no animal. Desculpa, a gente tem ovos no ambiente. Então, só a coleirinha não é suficiente. Produtos domésticos podem causar alergia no meu cão? Podem. Vários produtos podem causar alergia, sim. Tanto desinfetantes como alimentação podem desencadear sintomas nos seus bichinhos domésticos. Pode ter manifestações de pele, característicos de intoxicação, e mesmo alimentar. Como vômitos, diarreia, tudo isso causado por alguma coisa diferente que seu pet venha a ingerir ou manter contato. Tchau. Tchau.